Olá pessoal, quando nós éramos bem pequeninos, para além de fazermos coisas estúpidas e chatearmos os nossos pais, aprendemos a fazer contas de somar e subtrair recorrendo aos dedos nas nossas mãos. Ensinarmos também a representar qualquer número utilizando 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E porquê 10 algarismos? Provavelmente isso deve-se ao facto de um ser humano habitualmente ter 10 dedos nas mãos. Logo, se nós fôssemos o Baby Yoda, se calhar íamos utilizar apenas 6 algarismos para representar os números, uma vez que ele apenas tem 3 deditos em cada mão, em vez de 5. De facto, ao longo da história foram surgindo vários sistemas de numeração, ou seja, vários modos de representar os números. Na pré-história, por exemplo, desenhava-se 1 traço para representar o número 1, 2 traços para representar o número 2, 3 traços para representar o número 3 e por aí fora. Ora, isto não era assim muito prático, porque se tu quisesses escrever o número 1000, tinhas literalmente de desenhar 1000 traços. Por isso, nós tornámos-nos mais inteligentes e pensámos, e se em vez de utilizar apenas um símbolo, utilizar mais símbolos para escrever os números? É uma boa ideia, mas há infinitos números e nós não conseguimos criar uma quantidade infinita de símbolos. Logo, optámos por criar apenas 10 símbolos. Mas, convencionamos que, quanto mais à esquerda um símbolo aparece, maior é o seu valor. Trata-se de um sistema numérico posicional, porque a posição que cada algarismo ocupa influencia o seu valor. Por exemplo, no número 4824, o 4 que surge mais à esquerda tem um valor 1000 vezes superior do que o 4 que surge mais à direita. De facto, podemos escrever este número como sendo 4 vezes 1000, mais 8 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 4 vezes 1. Reparem que, cada posição vale 10 vezes mais do que a posição à direita. Daí surgirem os números 1, 10, 100, 1000 e se continuássemos seria 10.000, 100.000 e por aí fora. Por isso, este sistema de numeração é designado sistema decimal ou base 10. Agora, imagina que tu és um baby orra manheta e só podes utilizar 3 símbolos para representar os números. Digamos, os algarismos 0, 1 e 2. Nesse caso, estás a invocar o sistema de designado ou base 3. E, quando escreves um número, cada posição vale 3 vezes mais do que a posição à direita. Por exemplo, a representação numérica 1, 2, 0, 1 em base 3 corresponde ao número 1 vezes 27, mais 2 vezes 9, mais 0 vezes 3, mais 1 vezes 1 em base 10. Ou seja, o número 46. E onde é que vêm estes 1, 3, 9, 27? Muito simples. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Ou seja, o papel que agora o 1, 3, 9 e 27 desempenham é o papel que o 1, 10, 100, 1000 desempenhavam há pouco na base 10, porque agora nós estamos a trabalhar em base 3. Não te preocupes se isto parecer um bocadinho estranho, ok? Neste momento, o mais importante é compreender-se que nós podemos representar os números utilizando 10 algarismos, ou 3 algarismos, ou 37 algarismos, ou até mesmo apenas 2 algarismos. Com apenas um 0 e um 1, tu consegues fabricar na mesma todos os números que quiseres. Trata-se do sistema binário, ou base 2, utilizando apenas os algarismos 0 e 1. E, quando escreves um número, cada posição vale duas vezes mais do que a posição à direita. A título ilustrativo, o número 1, 0, 1, 0, 1, 1, escrito em binário, corresponde ao número 1 vezes 16, mais 0 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, em base 10, ou seja, 21. Nota que 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, ou seja, vamos sempre a duplicar por aí fora. Mas espera, porquê que eu estou a falar de sistemas numéricos e tal e coisa assim do nada? Ora, porque os computadores só sabem lidar com 0s e 1s. É essa a linguagem deles, como se só tivessem 2 dedos. Todos os números, letras, sons, imagens, filmes que alguma vez viste no teu computador, lá no fundo, são apenas sequências de 0s e 1s. Por isso, convém tu saberes representar e manipular informação utilizando o sistema binário. Fica atento ao próximo vídeo, se quiseres descobrir porquê e como é que os computadores conseguem fazer tanto a partir de tão pouco. Hey, 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 obrigada por teres assistido até ao final do vídeo. Não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube e acompanha-nos nas redes sociais. Os links vão estar todos lá em baixo, na descrição. E obrigada. Aplausos 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 Aplausos